É um passo pequeno para o homem, mas um grande perfeito para o homem. Todas as religiões do mundo apontam para um momento único no futuro da humanidade, no qual a realidade será drasticamente transformada por um evento singular. Nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Esse evento dará início a uma nova era existencial para todos os seres que compartilham o planeta Terra. Será o momento onde a humanidade reencontrará suas origens e descobrirá o seu papel no universo em que está inserida. Mas quando isso acontecerá? Teria a humanidade um prazo para adequar sua postura moral a esta nova realidade? Qual seria sua data limite? Programa de auditório de maior audiência da história da televisão brasileira. O Pinga-Fogo também foi o palco de uma das mais extraordinárias manifestações de mediunidade. O programa Pinga-Fogo foi na história do Espiritismo, sem dúvida nenhuma, o divisor. No centro da curiosidade pública, entre jornalistas e a grande audiência, estava o mineiro Francisco de Paula Cândido Xavier. Por causa da mediunidade impar, a sua bondade atraía pessoas de todos os credos, e mesmo aquelas que não tinham nenhuma religião. Nascido na cidade de Pedro Leopoldo em 2 de abril de 1910, Chico Xavier ficou mundialmente conhecido. Era uma personalidade singular. De minha parte, considerando a existência das entidades espirituais desencarnadas, sinto que elas são também seres extraterrestres. Homem de coração e alma aconchegantes, grande filósofo e divulgador da doutrina espírita, Chico manifestava por sua mediunidade dons espirituais e habilidades paranormais à altura dos grandes mestres que passaram pelo planeta Terra. Esse não era um homem comum. Não era um ser humano ordinário, normal, comum. Era uma pessoa extraordinária que tinha uma conexão muito forte com o que tem de mais firme da espiritualidade. Chico Xavier é um dos maiores escritores brasileiros da história. Psicografou 468 livros e, embora tenha vendido mais de 50 milhões de exemplares em todo o mundo, sempre cedeu os direitos autorais para instituições de caridade. também psicografou cerca de 10 mil cartas, sem nunca ter cobrado um único centavo do destinatário. Chico Xavier foi um médium de uma capacidade de captação de um leque absolutamente aberto para todas as possíveis origens das mensagens. Ele foi um dos maiores sensitivos que a humanidade tem notícia. Eu enviava para ele algumas cartas que não assinavam o nome, imaginando que ele seria uma pessoa muito ocupada. E, para surpresa minha, quando minha tia-avó foi me apresentar a ele, ele me chamou pelo nome. Disse o meu nome, Geraldinho, e falou comigo que ele não entendia duas coisas que eu mandava cartas para ele, que faziam muito bem a ele, e, no entanto, eu não as assinava e não deixava o remetente para ele poder me responder. E eu fiquei totalmente surpreso com a reação dele, porque nem mesmo a minha família sabia que eu escrevia para Chico. A força de sua mediunidade era inquestionável. Mas poderia Chico Xavier, em sua época, ter conhecimento antecipado de fatos futuros? Chico Xavier tinha a capacidade de captar mensagens extraterrestres, mensagens vindas de fora do planeta Terra. O Chico Xavier, na linguagem espírita, um dos maiores médiuns do mundo, que deixou uma obra fantástica, mas ele era um tremendo sensitivo dentro da terminologia científica. E Chico Xavier tinha não só essa capacidade de captação, mas ele próprio, como pessoa, uma profunda e amplíssima capacidade de análise dos dados captados. E mais ainda, mais profunda ainda, de sintetizar essa análise com conclusões próprias. Ele tinha essa capacidade, que, aliás, dizem os cientistas que todos nós, eu, você, você, todos nós temos em estado latente essas capacidades que a parapsicologia indica, que são a telepatia, a clarividência, psicocinésia, que é a ação da mente sobre a matéria, e a pré-cognição. Quer dizer, o conhecimento do futuro é uma ciência, hoje, estudada nas universidades, na faculdade de parapsicologia do mundo inteiro, onde elas existem. Como Chico Xavier, esse homenzinho, como muitos diziam, esse homenzinho feio de olho esbugalhado, lá de Uberaba, está querendo falar disso tudo. Quem é Chico Xavier para falar isso? Chico, silenciosa, humildemente ouvia as críticas, lia as críticas, severas críticas, tristes comentários sobre ele, e continuou a sua vida. Vida esta que fora muitas vezes marcada pela incredulidade do público nos fatos inimagináveis que previu de forma extraordinária, sobretudo no programa Pinga Fogo de 1971. O problema dos transplantes deve merecer o nosso respeito, e vamos pedir para que a nossa ciência médica continue para a frente, enquanto não deva desprezar os órgãos chamados plásticos, tanto quanto possível, na substituição de órgãos no veículo físico. Mas os transplantes merecem a nossa consideração e devemos prosseguir. As perguntas que faço a Chico Xavier, qual o destino dos transplantados no Brasil? Depois de Barnard, o primeiro transplantado por Zerbini no Brasil, foi o João Boiadeiro, o homem que tinha este apelido. Chico responde, fala do destino deles e diz, O Dr. Bezerra de Menezes me diz aqui que o problema da rejeição será assunto para muitos anos para a medicina resolver. O Dr. Bezerra de Menezes sugere que os homens estudem equipamentos plásticos capazes de substituir coração lesado até que definitivamente evite o problema da rejeição. O mundo acabou de ver há poucos meses a revelação na França de cientistas que aplicaram num ser humano, o primeiro coração de plástico no mundo. Ele, inclusive, fez a previsão que o Brasil descobriria as maiores reservas de petróleo no fundo do mar. E eu confesso a vocês que eu fiquei absolutamente descrente do que ele estava me dizendo, achando que ele estava muito ufanista. E ele foi muito enfático dizendo que a Petrobras se tornaria uma das principais empresas produtoras de petróleo do mundo, que o Brasil iria ser um celeiro energético, não só um celeiro alimentício, mas também um celeiro energético para o mundo. Então, é muito provável, muito mesmo, que ele tenha captado tipos de mensagens, como abordamos agora, inclusive de forças da natureza, tirado suas conclusões que havia muito petróleo na costa brasileira. Está aí agora esse pré-sal a nos mostrar isso. E outras previsões que ele fez, outras previsões. O Chico sempre teve uma antecipação do futuro, que é uma faculdade inerente às grandes almas, a faculdade de pré-ciência. A gente atesta isso com naturalidade. Então, na Lua, é possível que o homem construa as cidades de vidro, as cidades estufas, onde os cientistas possam estabelecer pontos de apoio para a observação da nossa galáxia. O Chico prevê, justificando, procurando, aconselhar que as pessoas entendessem que os bilhões de dólares aplicados para a conquista do espaço não eram um desperdício, como se dizia, mas sim uma necessidade premente para que a humanidade viesse a dispor disto. Nesse momento que nós conversamos aqui, há pelo menos o que umas 600 máquinas do ser humano espalhadas por alguns lugares do sistema solar, seja na superfície da Lua ou ao redor da Lua, seja na superfície ou ao redor de Marte, seja tirando fotografia dos anéis Saturno, dos satélites de Júpiter, dos asteroides, enfim. Quando o homem vai para a Lua e toda a derivação disso é que faz com que nós tenhamos hoje em dia internet muito mais fácil, a comunicação muito mais rápida, a televisão a cabo, mas não no cabo mais, a televisão a satélite, tudo isso é uma derivação desse, desse grande passo que foi dado. E provavelmente a água será fornecida pelo próprio solo de nós. Só 40 anos depois, um cientista da NASA trouxe a público a versão oficial da NASA, que a sonda X ao perfurar determinada região da Lua, encontrou naquela cratera 4 bilhões de litros de água. e termina então o cientista da NASA em nome de toda a sua equipe, com a equipe presente, dando essa informação oficial ao mundo. Essas cidades não são sonhos da ciência, essas cidades naturalmente com muito sacrifício da humanidade terrestre podem ser feitas e provavelmente, vamos dizer, vai se obter azoto e oxigênio e usinas, vamos dizer, de alumínio e formações de vidro e matéria plástica na própria Lua para a construção desses redutos da ciência terrestre. Então, ele fala dos elementos que formam, que dão condição de se formar a vida, que serão encontrados na Lua. E com isto, a criação das chamadas dos laboratórios, que serão os laboratórios de vidro. Mas antes disso, ele descreve nitidamente o que estamos esperando já a notícia, e acho que não vai demorar muito, pelo que se vê nas entrelinhas de muitos comunicados da NASA mais recentemente. Foi assinado o tratado da Lua. E nesse tratado da Lua, o homem estabeleceu que a Lua não seria utilizada para fins que não fossem pacíficos. A Lua deverá servir de um reservatório para talvez a vida humana ou para darmos saltos mais avançados na direção de outros planetas, de outras galáxias do infinito. Hoje a gente vê, naquela época a gente talvez não prestasse atenção, porque era uma coisa fora da época, fora da ocasião. Mas que hoje, vendo as conquistas da ciência, vendo o avanço da própria civilização, a gente olha para trás e se surpreende. Tudo isso está contido em conversas, palavras, escritos ou revelações de Chico Xavier. Que homem era esse que estava aqui ao nosso lado e que talvez nós não tivéssemos noção da sua evolução, da sua presença espiritual tão avançada para o que nós ainda não conhecíamos. A precisão dos acontecimentos futuros, antecipados por Chico Xavier, demonstraram de forma inegável a força de sua paranormalidade. Mas fora nas madrugadas em Uberaba, no convívio com amigos mais próximos, que sua mediunidade traria informações extraordinárias sobre o destino da humanidade. A partir do momento que passei a conviver na intimidade da sua casa, de Uberaba, nós conversávamos muito à madrugada. Porque o Chico era uma pessoa que gostava demais de conversar, de contar casos. E numa dessas madrugadas, em 1986, eu questionei sobre aquele livro que ele recebeu, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E a partir daí a gente desenvolveu essa conversa que começou daí. E ele então me pediu para recordar um trecho do livro A Caminho da Luz, de autoria do benfeitor dele, Emmanuel. Em que o Emmanuel dizia que para o final do século XX estava prevista uma reunião das potências angélicas do sistema solar inteiro, nas cercanias da Terra. Essa reunião que Emmanuel previu em 1938, na verdade, ela já aconteceu. Ela aconteceu no dia 20 de julho de 1969, quando o homem pisou pela primeira vez na Lua. Este é um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade. Se ele soubesse todas as consequências daquela frase e de tudo que resultaria daquele processo, eu creio que ele teria ficado muito mais orgulhoso da criação dessa frase que ele cunhou tão brilhantemente. Para Chico, por ocasião da chegada do homem à Lua em julho de 1969, acontecerá uma reunião com as potências celestes de nosso sistema solar para verificar o avanço moral da sociedade terrena. E segundo Chico Xavier, as potências angélicas do sistema solar estavam preocupadas com a influência nociva da humanidade terrestre no equilíbrio planetário, tendo em vista que as nações mais poderosas da Terra haviam se armado até os dentes, havia a questão nuclear, a questão das armas de destruição em massa, que era um grande perigo. E tendo em vista isso, elas haviam convocado esta reunião. E que o Cristo, mais uma vez, advogou a nossa causa em favor da humanidade terrestre, pedindo uma extensão de prazos para que nós nos reajustássemos no caminho da paz, do respeito mútuo entre as nações. E a partir de então, foi decidido, depois de muito debate, segundo Chico, que seria dado um prazo de 50 anos, a partir de 20 de julho de 1969. Portanto, prazo extra que vence no dia 20 de julho de 2019. Se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar realizações extraordinárias da ciência humana partindo da Lua. As potências celestes teriam decidido conceder à humanidade um prazo de 50 anos para que evoluísse moralmente e convivesse em paz, sem provocar uma terceira guerra mundial. Então, o Chico passou a falar sobre as duas possibilidades que nós teríamos, porque esse prazo, ele chamou esse prazo da última hora, quer dizer, a última chance da humanidade progredir em paz. E nós teríamos dois caminhos a seguir. O caminho do bem, o caminho do respeito mútuo entre as nações, as nações mais poderosas e mais responsáveis da Terra se resguardassem de uma guerra nuclear. Se assim conviver até a data limite, a humanidade estaria pronta para entrar numa nova era de sua existência. Efeitos magníficos seriam verificados por toda a parte. Nós entraríamos mais rapidamente num processo de regeneração planetária a partir de julho de 2019, se e somente se as nações se suportassem umas às outras sem se lançarem uma guerra de extermínio, que teria consequências devastadoras. Agora, eu então fiz a questão do advogado do diabo, porque eu perguntei, e se acontecer a guerra? O que vai acontecer? Aí ele me falou, olha, se a humanidade escolher a pior hipótese, aí o homem começaria a guerra nuclear, mas quem iria por termo a guerra nuclear seria a própria Terra, exausta dos desmandos humanos, da exploração humana, dos seus recursos naturais, da devastação da natureza. A própria Terra responderia com terremotos e vulcões devastadores, trazendo consequências inimagináveis, especialmente para o hemisfério norte do planeta, e que neste caso, acabaria por ficar inabitável. Se a humanidade aprendeu a lição, não haverá guerra mundial. Continuaremos com esses conflitos localizados, que pululam pelo planeta todo, mas o envolvimento mundial num conflito que realmente possa ser classificado dessa forma, que seria uma hecatombe inaceitável, insuportável, acho que não chegaremos a essa. Sim, a humanidade, hoje em dia, apesar da evolução de todas as coisas, ela se encontra num ponto um pouco mais complexo, porque existe muito mais gente, com muito maior capacidade de ter um efeito negativo sobre a sociedade. Nós somos capazes dessas atrocidades, desses atos belicosos. Porque nós ainda somos muito belicosos. O homem ainda quer se defender daquilo que ele não conhece, ele quer se defender agredindo. Nós temos hoje 6 a 7 mil ogivas nucleares admitidas pelas diferentes potências do clube atômico. A probabilidade de acontecer uma terceira guerra mundial me parece, no presente momento, um tanto incerta. porque o mundo não ganharia muito. Particularmente considerando que as armas que existem hoje em dia são muito mais letais e destrutivas. Então, eu não quero acreditar que alguém vai ter a coragem de apertar o botão sabendo que, à medida que ele explode o alheio, ele também pode ser explodido. Porque uma guerra, nas atuais circunstâncias, teria resultados calamitosos e totalmente destrutivos sem permitir que houvesse um vencedor. Para, pensa, reflete e ama. Aí o homem dará as mãos. As armas serão esquecidas. O mundo caminhará num outro sentido. E se a gente conseguisse vencer esse prazo dos 50 anos, sem guerra, que nenhum de nós poderia prever os avanços que se dariam a partir de julho de 2019. Avanços no campo da ciência, da medicina, do bem-estar público e social. Inclusive, com o estabelecimento de contato com outras humanidades residentes em outros planetas, que trariam recursos e conhecimentos muito além dos que hoje conhecemos. Então, a Terra entraria num rol de progresso, num ciclo de progresso inimaginável. Na visão de Chico Xavier, se os países conseguirem evitar uma guerra nuclear até a data limite e alcançar a paz nas relações internacionais, a humanidade estaria finalmente pronta para integrar a comunidade planetária e entrar em contato com outras civilizações do universo. Para Paul Hellyer, ex-ministro de Defesa do Canadá, a realidade destas civilizações e o seu contato com a humanidade estão intimamente ligados à preocupação com a questão nuclear do planeta Terra. A questão de armas nuclear é a maior parte das mentiras dos nossos visitantes. A frequência de visitantes foi muito mais alto logo depois de ter explodido a primeira arma atômica atômica. E isso teve um momento de grande preocupação para eles quando nós conseguimos finalmente tocar na energia que gira o universo, que é a energia nuclear. Quando nós tivemos finalmente acesso à energia nuclear, que é a energia que move o universo, a energia liberada de uma explosão atômica que hoje é de fusão nuclear e não mais de fissão nuclear, é a mesma energia que faz com que o Sol ou qualquer outra estrela funcione. Isso causou preocupação. Porque os nossos grandes passos enquanto espécie são observados por esses irmãos maiores, por esses irmãos mais velhos. se nós aqui resolvermos nos autodestruir, se for com guerra química acabar com a vida no Sol, na Terra, eles podem até ser que não estejam nem aí. Não acredito nisso, porque eles têm um grau também de espiritualidade muito avançado. Mas podem nem estar aí. Mas, se for com guerra atômica, com o risco de afetar o eixo vertical da Terra lá, rachar o nosso planeta, aí eles vão se incomodar. Nós podemos tocar fogo na Terra, em tese, que é nossa. Nenhum outro planeta tem que ver, tem qualquer coisa a interferir, porque é nosso planeta. Nós podemos. A nossa eternidade é nossa. Podemos tocar fogo aqui. Mas, dizem essas forças galácticas, que vêm até aqui, esses seres, que um cataclisma no planeta não afeta só o planeta. Afeta todo o sistema solar e uma boa parte dessa área do Universo. Então, nós estamos mexendo com algo que pode produzir um efeito muito maior do que a nossa própria casa, principalmente a nossa própria casa. Uma das razões que eles estão preocupados é porque nós destruiríamos nosso próprio planeta. Então, nós estamos lidando com algo que está presente no Universo. Quando nós tivemos acesso a isso, e ao grau de devastação que isso é capaz de proporcionar, as civilizações que já haviam nos observando há muito tempo, vieram com muito mais intensidade. E não raramente, ao longo da história, sempre que houve um experimento atômico, o desenvolvimento de uma arma, a explosão de um teste, ou a construção de uma usina nuclear, ou onde são aguardados os mísseis nucleares, os discos voadores estão ali presentes. Inquestionavelmente, invariavelmente, e recorrentemente. E eles começaram a vir, e, como eu sei, eles fizeram um inventário de toda a base militar no mundo que tem armas nucleares. Todas as facilidades. Porque eles estão preocupados principalmente durante a Guerra Fria, mas de lá pra cá também, nos anos 80, nos anos 90, onde há alguma coisa que se refira à energia nuclear. Eles estão presentes. E nos contatos que eles fazem conosco, eles falam isso. Vocês não sabem com o que vocês estão lidando. Isso é seríssimo. Nos previnem, nos paralisam os mísseis, fazem as cabeças, as ogivas nucleares, serem completamente deterioradas, os seus códigos de lançamento serem deteriorados, as ogivas terem que ser substituídas numa prova de poder, e, ao mesmo tempo, numa demonstração de uma mensagem de que nós não devíamos estar fazendo aquilo. Nós poderíamos, de destruição da Terra hoje, ver 80 vezes a capacidade de ser destruída da Terra. Ou seja, nós poderíamos nos destruir 80 vezes consecutivas com o arsenal assumido, admitido pelas potências, sem contar aquele arsenal que não é admitido. Porque nada está solto no universo. Nós vamos incomodar a eles, lá onde eles tiverem, uma alteração do sistema solar, que com certeza vai atrapalhar o sistema solar, o equilíbrio vai atrapalhar, e eles não querem isso. O que eles puderem fazer para evitar uma guerra desse tipo, eles vão fazer. É o equivalente a você morar no segundo, no terceiro andário, num prédio de 20 andares. O apartamento é certo, você acabou de comprar, você pode tocar fogo na cortina se quiser, pode fazer uma fogueira na sala, mas o cara que está em cima de você, ele não vai gostar. O que está lá no vigésimo, ele vai gostar menos ainda. Mas o apartamento é seu. Espera aí, você não pode tocar fogo nisso, porque você afeta outras formas de vida, tanto desse, quanto de outros planetas. E isso parece que não vai ser admitido por eles. E então, cada vez que nós colocamos uma bomba, tem um efecto, um efecto, um efecto que vai para o cosmos. E eles não gostam disso. E eles não gostam disso. E eles não gostam disso. E isso é o motivo que eles estão se mantendo tão close atenção no nosso. Eu acho que nós temos que começar a fazer bons coisas instead de bad coisas. nós temos que transformar nós mesmos de uma espécie que gosta de começar a guerra para ganhar dominância sobre o nosso fellow-man em uma que gosta de cooperação e não gosta de gastar huge sums só para o propósito de dominante e potente matá-los no processo. Se nós pudermos fazer isso, então nós podemos sobreviver como espécies. nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se os países mais contos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos como por exemplo guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa. então se a gente chegar em 2019 em paz que é o grande objetivo de todos nós vencer esse período com tranquilidade com respeito mútuo entre as nações entre as famílias quebrando as barreiras de preconceito os muros da separatividade eu acredito que nós vamos então entrar numa era de profundas transformações e como Chico me disse essas transformações trariam conhecimentos trariam vantagens inimagináveis à própria organização social humana e dentre essas vantagens viria o contato com civilizações mais avançadas do que a Terra residentes em outros órbitos planetários. O Chico nos dizia por exemplo que eles acompanhavam a evolução da Terra mas sempre discretamente sem interferir diretamente mas que eles eram muito preocupados com o arsenal nuclear de destruição em massa que nós carregamos e que se chamados a responsabilidade que eles interviriam sim no caso de uma guerra nuclear para não deixar que o homem acabasse com o planeta agora no campo assim do intercâmbio se a gente vencer 2019 em paz certamente eles teriam autorização do Cristo para se apresentar abertamente às nossas populações trazendo novos conhecimentos trazendo novas ideias e impulsionando ainda mais o desenvolvimento da Terra nesse novo mundo de regeneração Chico somente falaria o que está dentro dos planos divinos e pela sua longa experiência de uma mediunidade ímpar ele só nos daria uma revelação que merecesse credibilidade e que pudesse ser confirmada posteriori de acordo com a data limite prevista por Chico Xavier a humanidade estaria realmente à beira deste evento singular que transformaria completamente a realidade em que vivemos nós deveremos passar por um processo em que tenhamos a oportunidade de nos rearranjarmos zerarmos as nossas diferenças ou deixarmos as nossas diferenças enquanto nações de lado para falarmos um mesmo idioma pelo menos entre aquelas nações minimamente civilizadas porque não dá para esperar que o mundo inteiro se converta a uma coisa só para poder receber extraterrestre até porque tem nações aí que não estão nem aí para os extraterrestres e nunca vão estar nem mesmo se eles aparecerem então uma boa parte do mundo civilizado eu acredito que vai ter um período para se adaptar a esse processo as coisas vão acontecer aos poucos vai haver uma preparação porque esteja certo você que o desnível desnível científico é tão grande é tamanha que o homem teria muita dificuldade em enfrentar de igual para igual um contato desse tipo já estamos vivendo esse período de transição segundo os benfeitores espirituais a terra está evoluindo porque também evoluem os planetas na visão espírita a terra é um planeta inferior porque todos aqueles que habitamos ainda somos espíritos inferiores na medida em que desenvolvemos o nosso Cristo interno os valores intelectos morais que nos exornam a personalidade e a individualidade vamos mudando de padrão vibratório e o planeta também como talvez uma transformação do ser humano a partir do nascimento de novas gerações preparadas para mudar esse mundo uma criança hoje de 3 anos sabe coisas em quantidade maior do que uma que nasceu há 10 anos atrás quando tinha 3 anos ou nasceu há 20 quando tinha 3 anos ou seja as crianças estão cada vez melhores isso pode ser produto de um refino de uma melhoria da raça humana a partir da delineação de um projeto reencarnatório dirigido geneticamente somos seres paranormais e nesse processo da evolução conseguiremos desenvolver a nossa paranormalidade não apenas para sintonizar psiquicamente com seres de outra dimensão além da terra como também em um mundo melhor em que as possibilidades de comunicação sejam mais factíveis mantermos até mesmo encontros a própria psicologia está mostrando que você tem condições de mergulhar numa outra condição de espaço independente das 3 dimensões seria uma 4ª dimensão de espaço que lhe exigiria uma nova dimensão de tempo porque nós vivemos no espaço quadridimensional 3 dimensões de espaço e uma de tempo você precisa de comprimento largura e altura para perceber o objeto e precisa de um tempo X para você perceber aquele objeto então nós vivemos num espaço quadridimensional na medida em que você entrar numa quarta de espaço o tempo para você já vai ser diferente então você já vai estar em um hipertempo em que alguns que já estão nesses estudos já dizem que aí sim você poderá vislumbrar uma viagem daqui a alfa de centauro você poderá ir em 2 a 3 segundos né apesar de soar como pura ficção científica um encontro da humanidade com civilizações de outros planetas tem sido objeto de estudo de áreas como a ufologia para muitos estudiosos do assunto trata-se de uma realidade inegável eu vejo que no primeiro momento vai ser traumático para a sociedade planetária porque qualquer mudança é traumática e uma mudança uma revelação de tal magnitude que eu considero mais importante para nós nada pode ser mais importante para o ser humano do que se descobrir parte de algo muito maior que transcende imensamente mais a terra que envolve inúmeros planetas com inúmeras civilizações mais avançadas isso vai mudar os nossos conceitos sobre absolutamente tudo e num primeiro momento vão causar um impacto esse impacto vai atemorizar muita gente mas nos momentos seguintes isso vai produzir uma transformação total brutal no bom sentido na nossa vida nós vamos passar a ter uma vida cósmica isso é inevitável Chico tinha certeza absoluta da existência desses seres de outros planetas com eles mantinham absoluta convivência de respeito de autoridade porque acima de tudo Chico se preocupava com o que ele representava para nós na terra em dividir trabalho com esses seres nos assustar ou ser mortos no processo. Então isso está acontecendo há décadas. Eu não sei quanto tempo, mas há, sabe, eu diria, 50 anos, provavelmente, pelo menos, e talvez mais. E Chico Xavier afirmava isso nas nossas conversas reservadas, me alertando, Saulo, você é muito moço. Mas você vai viver para ver essa realidade que o mundo vai receber. Apesar das evidências, a postura oficial de muitos governos é a de negação. De todos, os Estados Unidos são o exemplo mais conhecido. Porém, o silêncio parece estar chegando ao fim. E não nos iludamos. Esse período já começou e as nações já sabem que elas devem estar preparadas para esse encontro. Tanto é que na Royal Society, em Londres, já foi feita uma reunião entre cientistas, autoridades do mundo inteiro, para se discutir como é que vai ser feito quando houver o primeiro contato. E o mesmo ocorreu numa sessão fechada na ONU, na Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, para que se discutisse quem, enfim, fala pelo planeta Terra. Porque é bem provável que alguns desses seres inteligentes, procedentes de outra dimensão, estejam conosco e ainda não nos demos conta. Mas é quando eu disse que UFOs são tão real como as avanças voando avanças voando. Porque eu sabia que era verdade. E eu pensava que as pessoas deveriam saber sobre isso. E que eles tinham o direito, não só nos Estados Unidos, as pessoas que pagam taxas para fazer todas as coisas que estavam acontecendo lá, mas as pessoas do mundo. Porque este é um problema que afeta, bem, afeta ambos a planeta Terra, e, como você bem sabe, o cosmos também. Agora veja bem que aqui e ali são feitos vazamentos. Parece, a ideia que fica é de que há conhecimento guardado, e, de vez em quando, solta-se um pouquinho desse conhecimento, para não chocar. Isso é o que tem feito também vários governos. E também não tem mais como segurar essas informações. O governo brasileiro fez isso. O governo peruano fez isso. O governo chileno fez isso. O governo uruguai, espanhol, italiano, de samarino, mexicano. Tantos governos do mundo estão abrindo gradualmente para essa nova realidade, porque ela é inescapável. Essa nova realidade não tem como ser impedida de ocorrer. Ela vai vir e ela vai mudar tudo. E quem estiver mais preparado para isso vai sofrer menos o impacto da mudança. Eventos são realizados ao redor do mundo por ativistas pró-abertura de arquivos secretos sobre contatos com extraterrestres. Eles pedem a transparência e a verdade sobre uma realidade que transformará a vida de bilhões de habitantes do planeta Terra. Que nada será como antes, quando houver um contato formal com essa realidade. Seja na forma de uma comprovação cabal, indiscutível e aceita universalmente. Seja na forma de uma apresentação formal desses seres. Sem nenhum exagero. Porque isso é exatamente o que vai acontecer quando for revelada a existência de outras formas de vida interagindo conosco dessa maneira. Que por enquanto ocorre de uma forma mais ou menos velada. Com poucas incursões visíveis. Mas que é intensa, forte e milenar. Como na forma preconizada por Chico Xavier. Seja em 2019 ou vamos dar aí um desconto, seja 10 ou 20 anos depois. Agora, quem vai sofrer muito são algumas religiões ortodoxas. Eu não diria que tanto a católica sofresse. Porque a católica já está preparada para isso. O Vaticano é a instituição do planeta Terra que mais tem informações sobre o fenômeno UFO. Porque há 500 anos o Vaticano está com suas representações em todo o globo. Eu sei que o Vaticano é bem consciente de essas coisas que estamos falando sobre. Eu sei que eles estão preparando para o dia que a informação se tornou public. Eu sei que eles têm feito declarações para o fato de que seria irreversível para ter pessoas em um planeta e não em outras planetas. E que Deus não teria criado pessoas em outro lugar do que a Terra. E todas essas coisas para preparar os perigos para o fato de que algumas das ideias que aprendemos na escola e na igreja têm que ser ajustadas para o que eu chamo de nova realidade. E mudam todas as coisas. Muda a história da nossa civilização porque nós vamos poder conhecê-la na sua integridade como ela de fato foi e não como nos ensinaram. Muda a história das religiões. Muda a própria forma como as religiões são praticadas. Mudam as formas de governo. Muda enfim tudo. O relacionamento entre nós cidadãos desse planeta. Tudo muda porque nós vamos deixar de nos ver como cidadãos desse planeta para sermos cidadãos de um conjunto de planetas ou do cosmos. Mas a partir de então vamos viver dias que eu considero que deverão ser reveladores, maravilhosos. Portanto nós precisamos prestigiar a paz dos povos. Com a tranquilidade de todos. Com o respeito de todos. Com a veneração máxima pela ciência. Para que nós possamos oferir esses benefícios no futuro talvez mais próximo do que remoto se nós fizermos por merecer. Merecemos isso. Estamos preparados para isso. Temos que nos preparar. Nós temos que ser seres humanos de mais qualidade para podermos enfrentar esse momento, viver esse momento com menos trauma e com mais plenitude e até para poder gozar mais daquilo que vai adivir disso. Então teremos, quem sabe, a possibilidade de entrar em contato com outras comunidades da nossa galáxia? A primeira personalidade ligada a um pensamento religioso no mundo que se atreveu, para usar essa frase, em uma rede de televisão ao vivo e em afirmar a existência desses seres, a existência de outros mundos habitados. Na visão de Chico Xavier, os avanços tecnológicos que tal encontro traria à humanidade, revolucionariam de uma vez por todas um modo de vida na Terra. Que vai chegar o momento em que nós manteremos o intercâmbio lúcido com os seres de outra dimensão. Se esses seres extraterrestres vão nos transferir informações, tecnologias, por exemplo, na área médica para curar as nossas doenças, eu acredito que sim. E se não, qual é o sentido do contato? Se eles não têm nada a nos oferecer, por que eles se apresentariam? Se nós também não temos nada a oferecer, por que eles se apresentariam? Então há algo em nós que deve servir a eles, como há muito deles que deve servir a nós. Eu acredito que vai haver um intercâmbio. Eu não quero menosprezar nossa participação nesse jogo do UAU. Eu acho que nós temos coisas que os interessam muito, e eles têm coisas que nos interessam muito, que eles poderiam tomar, se eles quisessem, da maneira como eles se pertenecem. Amarra através das abduções, por exemplo. Que também poderão vir aqueles que não têm uma formação espiritual elevada, porque estamos no universo que ainda se está expandindo na direção do infinito. Mas certamente, como é um mundo de regeneração e de bênçãos, o mal, ainda desaparecendo da Terra, nos proporcionará comunhão com seres muito elevados para prestarmos a vitória do bem. Então eles vêm e, a partir de um certo momento, a nossa vida se transforma. Aí nós vamos ter que partir para um exercício de imaginação ainda mais radical, porque como, enfim, devem ser os dias em que nós viveremos como uma sociedade cósmica e não mais terrestre. Como aqueles que detêm o poder nesse mundo vão ser obrigados a abrir mão desse poder, porque não vai ser concebível que haja uma dominação do planeta Terra, quando o planeta Terra passar a ser, a integrar uma comunidade galáctica. Talvez o processo de transformação envolva uma neutralização das nossas capacidades hostis de maneira global. Enfim, seja o que vier, vai ser um momento muito especial, o melhor momento para a nossa sociedade planetária, o melhor momento para a nossa humanidade. O que vier depois desse contato, certamente será para melhorar. Mas a humanidade estará realmente pronta para esse encontro? É possível porque nós vamos ter preparado nos preparados para a nossa humanidade para a nossa humanidade. E isso vai ser um momento divertido. E isso vai ser um momento divertido. E isso vai ser um evento grande. Porque todos vão estar agradecendo. E, por último, nós vamos ter o tipo de civilização que nós somos capazes de, que nós queremos ser, que nós podemos ser. E nós podemos mudarmos o suficiente para que isso vai acontecer. Nós vamos passar a compreender de onde nós viemos e para onde nós vamos. E o que nos faz sermos tão semelhantes a esses seres ou eles a nós, enfim. Porque somos todos uma espécie de mesma família. Uma família cósmica. E nós estamos dando os nossos primeiros passos no sentido de entender isso. Porque nós vamos compreender que fazemos parte de uma família universal. Que não somos o único mundo criado por Deus. O próprio Jesus, a quem evidenciamos, como nosso Senhor e Mestre disse, há muitas moradas na casa do meu Pai. E na certeza de que na casa do Pai existem muitas moradas, vamos nos preparar e ampliar nossa consciência para esse momento áureo de mãos dadas com os nossos irmãos. Irmãos deste universo e de outros universos. Irmãos destas dimensões e de outras dimensões que possamos partir para a grandeza da nossa razão do ser. Segundo Chico Xavier, se a humanidade conseguir conviver em paz até a data limite, estará finalmente pronta para integrar a comunidade planetária. Outras civilizações mais avançadas estarão autorizadas a se apresentarem formalmente, iniciando uma nova era para os habitantes do planeta Terra. Como o fólogo que estuda essas civilizações, que Chico Xavier chamou de potências galácticas, irmãos superiores, ela me deu um alento de que aquilo que nós esperamos, nós aguardamos que aconteça para daqui a algumas décadas, pode ter o seu início, como falou Chico, 50 anos após a chegada do homem à Lua, depois de ter cumprido essa moratória terrestre, ou seja, a partir de julho de 2019. Chico previu que a partir da chegada do homem à Lua, um prazo de 50 anos foi dado para decidir qual caminho escolher, o da guerra ou o da paz. Talvez seja aí o início do processo, daquilo que nós temos falado durante tanto tempo na ufologia, de uma preparação que leve a um contato formalizado com essas outras formas de vida que estão vindo aqui, e que vão mudar por completo a forma de entendermos a nossa própria existência. Este contato, que mudará completamente a vida de 7 bilhões de seres humanos, só depende da evolução e da conduta ética e moral. Antigamente as pessoas tinham a percepção de que cada um tinha que cuidar do seu terreno e estava bem se cuidasse bem da sua terra. Hoje em dia a compreensão, em razão da internet e da globalização, é de que nós não podemos ter mais esse tipo de individualismo como tínhamos no passado, mas que nós de fato vivemos num condomínio chamado terra. E esse condomínio chamado terra pressupõe que todo mundo, de alguma forma, compartilha as responsabilidades. Nós somos aquela criança que começou a subir no berço. Não vai demorar até que a gente saia do berço e comece a andar pelo chão do quarto, sem imaginar que exista um quarto ao lado, que existe um outro apartamento ao lado, que existe um outro prédio ao lado, que existe um outro bairro ao lado, que existe uma outra cidade ao lado, que um outro país ao lado, que um outro planeta ao lado. Nós temos ainda um longo caminho pela frente, mas já demos os primeiros passos. Então nós já estamos mais próximos de chegar lá do que quando nós iniciamos. Mas se nós pensarmos 2019 como um momento de introspecção do ser humano, a seu respeito, nós temos obrigação de encontrar e de deixar um legado muito superior àquele que nós encontramos no presente momento. Chico Xavier, reconhecido como o maior brasileiro de todos os tempos, tinha uma percepção de realidade que ia muito além da sua época. Chico Xavier, como pessoa, atingiu talvez não a perfeição, mas esteve muito próximo da perfeição. Em todos os campos da atividade humana, como pessoa, altruísta, você jamais poderia ver, ninguém viu em Chico Xavier, desde seu início, uma ponta de egoísmo. Altruísta pleno, pleno altruísta. E nisso ele foi um mestre, porque através dos amigos, ele não tinha... dele ele não tinha, porque ele sempre foi um homem de poucos recursos. Mas através da grande amizade que ele acabou grandeando para si, em torno da mediunidade, em torno da sua própria fraternidade, ele acabou fazendo grandes amigos em São Paulo, em Belo Horizonte, no Rio, em Brasília, em Goiânia, no interior de São Paulo todo, do Brasil inteiro e até no exterior, e essas pessoas foram um veículo para que ele pudesse socorrer as necessidades dos aflitos e dos sobrecarregados. Ele foi dedicado à causa humana, dedicado à natureza das coisas boas, dedicado à melhoria das coisas que podiam ser melhoradas. Exemplo, portanto, sempre se transformou num exemplo. E isso é que gostaríamos de encontrar nas pessoas que dirigem os diversos países. Ele estava feliz junto do povo, o povo humilde, o povo ignorante, mais necessitado, né? Ele estava sempre em contato com a população carente, sempre preocupado com as suas necessidades e sempre arrumando meios e condições de satisfazer aquela grande necessidade. Então, Chico, durante 75 anos dos seus 92 anos vividos, se dedicou ao amor ao próximo, ao bem, à honestidade para com todos, ao bem de cada um. Dedicou o amor ao próximo em prejuízo da sua própria saúde, da sua própria vida, e deixando a nós esta extraordinária lição que é a que eu procuro seguir na minha vida. A humildade acima de tudo. Se o testemunho e o exemplo de integridade, bondade e evolução moral manifestados ao mundo por Chico Xavier inspirar a nossa geração, a conquista da nova era será inevitável. Há sinais esperanços. Em um mundo de maldade, há sinais esperanços. Há um espírito de cooperação que se desenvolve, em uma pequena escala, em milhares de lugares. E o que tem que ser, eles são como árbitros. Eles têm que ser amados, têm que multiplicar, têm que se expandir. E se o espírito de cooperação e de desistir o ego em favor de desejar a pessoa, para fazer uma diferença e para ajudar a melhorar a planeta, continua, há uma vida. Essa é a razão que eu acredito em milagres e acho que vai acontecer. Vale a pena amar. Quando amamos, alcançamos a maturidade psicológica. A criatura humana tem sido educada para encontrar a felicidade. Se nós procurarmos ser melhores, mais pacíficos, mais afáveis, então o mundo será realmente muito melhor, porque partirá da nossa transformação para a transformação da humanidade. Por isso que o importante é amar. Então amar é a grande senha, é a resposta para uma vida feliz. A guerra ou a paz decidirão mais uma vez os rumos da história. Só dependerá do nosso comportamento, para que possamos conhecer uma nova realidade. e assim, finalmente, fazer parte da nossa família universal. Saúde! Música 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 A beast rousing up, perhaps... A beast rousing up, it has a... A beast rousing up, it has a... A beast rousing up, perhaps...